Novo dia brilha no céu azul Paz, infinitas cores de amor Amor e vida, amor e vida Infinitas cores de amor Amor e vida, amor e vida Acendeu o verde do campo, acendeu o azul do céu Acenderam as cores das flores, acendeu o amor Novo dia brilha no céu azul Cheio de cores de luz, cheio de cores de luz Novo dia brilha no céu azul Cheio de cores de paz, cheio de cores de paz Infinitas cores de amor Amor e vida, amor e vida Infinitas cores de amor Amor e vida, amor e vida Acendeu o verde do campo, acendeu o azul do céu Acenderam as cores das flores, acendeu o amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Amém.